Amém. Amém. Louvamos para o Senhor, glorificamos a Deus. Agora a Palavra do Senhor. Amém. Esteve as mãos em direção ao lugar de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, tudo poderoso e Espírito Santo. Amado, nesta noite, ó Pai, coloca a vida dos ofendantes da Tua casa e em Teus mãos. O Senhor abençoa aqueles cobertadores da Tua casa. Que o Senhor venha a abençoar todas as mentes, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que eu entrego cada um que nesta noite em Tuas mãos, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu coloco nesta noite a vida da Tua serva em Tuas mãos. O Senhor usa ela nesta noite para falar da Tua igreja. Tua igreja necessita de ouvir nesta noite. Eu coloco o Teu lar, a Tua casa, a Tua família, o Teu ministério em Tuas mãos, Senhor Teu Pai. E fortalece e reveste-a com Tuas armaduras, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Amém. Registrada de pai e mãe E o Senhor me escolhera na terra como bispa E estamos aqui para obedecer a voz do Senhor Parece que é a minha primeira vez Aleluia No meio de tanto profeta e tanta profetiza nessa casa Glória a Deus O Senhor, Glória a Jesus E estamos aqui, pastor Sanderson, pastora Tatiana E essa equipe linda para adorar e glorificar o nome do Senhor Glória a Deus, aleluia Está bem para ter as dorkas em Assam Pastor Adelaine, Glória a Deus Vem para ver se o povo está correndo em mim, misericórdia Aleluia, pega mesmo, João Pega elas aí, Jesus Pega elas aí Estou aqui com meus filhos Este é o Caleb, o menor da casa Que hoje está aniversariando Se é mãe, para parar, para nós empregar, nós vai Amanhã a gente bate os meus parabéns Glória a Deus E nós estamos aqui, minha netinha Cecília Glória a Deus Já vai aqui meu outro neto Glória a Deus Está conosco este casal de pastores As missionárias Glória a Deus Essas mulheres um pouco dorkas em Assam Que veio conosco Vem cá, elas podem adorar Um tempinho Está comigo ali com meu filho Glória a Deus Meu primogênito Que Jesus me deu Glória a Deus E é muito bom, irmão, estar aqui com vocês Vem para cá, vamos adorar Glória a Deus Glória a Deus Vamos adorar Glória a Deus Glória a Deus Deus tem libertado almas E o pastor Lucas Cadê o pastor Lucas, gente? Vem para cá, por cantinho Vem para cá, pastor Lucas Glória Cadê o Obreu Elias? Cadê o Obreu Elias? Vem para cá, meu filho Fica aqui no cantinho Glória Aleluia Irmão Deus, na hora que eu cheguei Que eu estou vendo este vaso agora Tem cabeça demais aqui neste lugar Tem cabeça demais E eu estou vendo que está profetiza de cabeça Mas Eu não estou entendendo o vaso Eu não estou entendendo, minha amada Mas agora eu sei Por que Jesus me trouxe aqui Irmão, não liga que eu estou meio doido assim mesmo Eu vi ouvir de um mundo muito louco Aleluia E Jesus, quando ele pega o vaso do lixo E põe no luxo na presença É outra coisa Porque você já não faz mais o que você quer Você faz a vontade dele Não é assim, pastora Tatiana? Você faz a vontade dele Olha para essa mulher do lado E fala com ela Me dê a mão, minha filha Fala que não tem ninguém com covid Fala com ela Me dê a mão Fala com esse homem aí Me dê a mão, meu filho Ah, tem gente que não entendeu Dê a mão para ela E dê a mão para ele Eu vou te ajudar levantando essa pedida Eu vou te ajudar levantando essa pedida Eu vou te ajudar levantando essa pedida E a mão criança não precisa Mas se as tuas pernas tiver doendo Jesus vai te curar agora Olha Meu Deus Sou eu que fez um firmamento, ganho controle no tempo Tô aqui nesse salão, eu pedi que não tá Pra que você não vai passar Sou eu que mato o céu, Deus abatou Mato de luz e ação, eu pedi que não tá Eu cheguei minha ação, sou eu que eu creio Sou eu Vem, abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta Vale a porta, vale a porta, me amassou, ressuscitou Eu mato o impor, ninguém se soube Sou eu que fez um galão de porto, nós Ateu o porto, me amei, abre porta, me amei Eu me adoro da jornalha, e o porto não me queira Eu morro da janela,忍a me ameaça Relaxar, me amei, abre porta, me amei Que eu me amei, abre porta, me amei Eu me adoro da janela, amei o porto não me abriu Eu te amo o impor, eu te amo o impor, eu me adoro A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.